Olá a todos, e sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fabiano, e eu sou o dono do canal Vida de Alto de Luxo. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre os carros de luxo dos jogadores do Corinthians. Os jogadores do Corinthians são alguns dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, e eles podem comprar qualquer carro que quiserem. Eles escolhem carros que sejam rápidos, confortáveis e exclusivos, e que façam uma declaração sobre sua riqueza e sucesso. Neste vídeo, vou mostrar a vocês alguns dos carros de luxo dos jogadores do Corinthians, e vou falar sobre suas características e preços. Então, se você é um fã de carros, ou se você simplesmente está curioso para saber o que os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo dirigem, então este vídeo é pra você. Número 1. Ferrari 488 GTB do Cássio no valor de 1,1 milhão. O Ferrari 488 GTB é um carro esportivo de luxo, que é capaz de atingir uma velocidade máxima de 330 km por hora. Ele é equipado com um motor V8 de 3,9 litros que produz 660 e 1 cavalos de potência. O 488 GTB é um carro muito rápido e elegante, e é perfeito para um jogador de futebol que quer fazer uma declaração. Número 2. Mercedes AMG GTS do Fábio Santos no valor de 1 milhão, 2 milhão. O Mercedes AMG GTS é outro carro esportivo de luxo que é muito popular entre os jogadores de futebol. Ele é equipado com um motor V8 de 4,0 litros que produz 510 cavalos de potência. O GTS é um carro muito rápido e confortável, e é perfeito para um jogador que quer um carro que possa usar tanto para o dia a dia quanto para as pistas. Número 3. Porsche 911 Carrera S do Danilo no valor de 1,1 milhão. O Porsche 911 Carrera S é um carro esportivo clássico que é sempre popular entre os jogadores de futebol. Ele é equipado com um motor Boxer de 6 cilindros que produz 420 cavalos de potência. O 911 Carrera S é um carro muito rápido e versátil, e é perfeito para um jogador que quer um carro que possa usar tanto para o dia a dia quanto para as pistas. Número 4. Audi R 8V10 Plus do Luan no valor de 1,3 milhão. O Audi R 8V10 Plus é um carro esportivo de luxo que é muito rápido e potente. Ele é equipado com um motor V10 de 5,2 litros que produz 610 cavalos de potência. O R 8G 10 Plus é um carro muito exclusivo, e é perfeito para um jogador que quer um carro que faça uma declaração. Número 5. Lamborghini Aventador S do Jô no valor de 2,6 milhões. O Lamborghini Aventador S é um carro esportivo de luxo que é o sonho de qualquer amante de carros. Ele é equipado com um motor V12 de 6,5 litros que produz 740 cavalos de potência. O Aventador S é um carro muito rápido e exclusivo, e é perfeito para um jogador que quer ser o centro das atenções. Obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais vídeos como este. E não se esqueça de se inscrever no canal.